Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer um upgrade de memória no seu Mac Mini Esse aqui é o Mac Mini de 2012, 2.5 de processador E veio com 4GB de memória, então vamos lá Ele tem apenas 2 slots, eu comprei mais 2 pentes de 4GB cada, Kingstone Os dois juntos eu acabei pagando 800 reais, certo? Mercado Livre, então vamos lá Pra abrir você vira ele Tá ao contrário aqui Ele tem um indicador, não sei se vai dar pra pegar Tem um indicador aqui, se você passar até aqui, ele abre Certo? Então você tem que empurrar Tá vendo? Pegou? Aqui abriu ele E pra lá eu fecho ele Então, abri ele Vamos ver, é meio complicadinho Descer A tampa aqui Vamos lá Então aqui eu abri ele A tampa Aqui Tá Ele é aberto Então é simples demais Ó galera Bom, deixa eu abrir essa Kingstone aqui Certo Aqui está Aqui eu acho que vem tipo um manual Vamos falar um pouco dela Ela é SODIN 4GB 1600Mhz Que é o que vem nele Certo? Você tem que prestar muita atenção nisso aí Porque o Mac tem bastante diferenças nisso aí SODIN Que é o recomendado pela Mac 8GB 8GB PC3 DDR3 Aqui fala 12800Mhz Bom, vamos ver o que acontece Vamos lá Abrir essa daqui também Ah, seria do outro lado Mas tudo bem Pronto As duas aqui Então pra tirar É fácil demais Você puxa só as duas hastes Aqui Ela já salta Você puxa A de trás Mesma coisa Puxou A haste Ela já salta Você puxa Vamos lá Colocar a primeira de trás Você tem que puxar A haste da frente Pra passar Entrou Encaixou Segunda Tá correto Encaixou É isso Deixa eu tirar Aqui Que ela ficou Mais de um lado Que do outro Aí Agora sim É isso Perfeito As duas novas Memórias Que na verdade Agora foi o upgrade De 16 megas De 16 megas Tinha 4 megas Foi pra 16 megas Eu vou deixar aí toda a descrição Da memória Na Todo o documentário da memória Na descrição E o que eu achei Deu computador De 16 De 16 16 megas Lembrando que você é bom no seu olhar No site da Mac Ver se o seu computador Se o seu Mac Mini é expansível ou não Pra 16 ou A8 E vou ter que ficar com essas duas memórias aqui Paradas 4 megas Pra 8 megas SOGIN DDR3 Aqui diz 12800 Eu comprei De 16600 MHz Vamos ver O que ele fala pra mim Quando eu ligava ele Então Mais inscrições Sobre O que aconteceu O que eu achei E qual a memória Deve ser Para o modelo 2012 E Vai estar comentado no vídeo Se gostou Clique em gostei E se inscreva no canal Valeu